Alice Fimota nasceu esbanjando saúde, porém, depois de uma série de exames, foi constatado que ela tinha leucemia. A vida dessa pequena e da família dela passou a ser dentro do hospital. Depois de longas séries de quimioterapia sem resultados, Alice entrou na fila de espera por um doador de medula óssea compatível. Então, para uma mãe, é bem complicado ter uma gestação toda e ter toda aquela programação de ter um filho. E aí, quando ela tinha 10 meses, a gente ficar sabendo que ela possivelmente poderia ter a leucemia, a gente nunca esperava. E quando o médico diagnosticou para nós, caiu o nosso chão. Sensibilizados com a situação da família, voluntários da Igreja Adventista do sétimo dia criaram a campanha Todos pela Alice. O movimento foi divulgado nas igrejas, na rádio Novo Tempo do Rio Grande do Sul e nas redes sociais da campanha. Tudo para cadastrar o maior número de pessoas possíveis no Redome, o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. E foi no final de março que aconteceu o primeiro mutirão de cadastramento, em hospitais Conceição e Clínicas de Porto Alegre. Os pais pronunciaram a nós que ela não tem mais outra oportunidade a não ser o transplante de medula óssea. Resolvemos fazer, então, a campanha de medula óssea para tentar conseguir aqui uma grande quantidade de pessoas para se cadastrar. Porque a gente sabe que no Brasil, poucas pessoas vão até o Redome para fazer o cadastro, né? Primeiramente, eu ouvi a notícia na rádio Novo Tempo, né? E também atrás do Facebook, da campanha. E acho que é interessante a doação, que a gente pode ajudar uma pessoa que a gente não conhece, ao mesmo tempo, salvar uma vida. As estatísticas apontam para a grande dificuldade de encontrar doadores de medula óssea compatíveis. Apenas uma em cada 100 mil pessoas pode ser um doador. Eu não tenho palavras para expressar o sentimento de alegria, de satisfação, assim, por pessoas que a gente não conhece e estão nos ajudando, de certa forma, não só nós, mas a todos, né? Então, isso aí é muito gratificante, assim, é bom demais. O processo de cadastramento é rápido e fácil e pode ser feito em qualquer estado do país. Basta ir até o hemocentro mais próximo, preencher uma ficha, retirar 5 ml de sangue e pronto. Caso o cadastrado seja compatível com alguma pessoa que está na lista de espera, o hospital vai entrar em contato com o voluntário para fazer a coleta do líquido da medula óssea, localizado na bacia do doador. O procedimento é feito com anestesia e em 24 horas o voluntário já está liberado do hospital. Um gesto pequeno, perto da grandiosidade de poder salvar uma vida. Então, cada dia com ela aqui é uma vitória. Um pouco tinha a angustia da gente estar aqui precisando de um doador, né? E que a gente não tem tanto tempo, assim, para esperar, né? A fé da gente nos motiva dia a dia que a gente vai encontrar. E eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar com esse presente, né? Que é de encontrar um doador. Alice continua na espera por um doador compatível. Deus vai nos abençoar, né, filha? É, porque tu queres, meu amor.